Fala galera, bem vindos ao canal do Mente Binária, aqui quem fala é Fernando Fresteiro, também conhecido como MasterEc, MasterFusion, MasterEcBala, Fer, Fi, StatSelecta, enfim, praticamente um deidila da segurança da informação. Brincadeiras à parte, queria agradecer mais uma vez pelos feedbacks que nós temos recebido, estou muito agradecido e recebi também uma última acerta que tinha que ser feito, algumas pessoas falaram da fonte e falaram também do background, então eu troquei para melhor atendê-los, a intenção é essa, estar passando o melhor conteúdo da melhor forma possível, para que todos se sintam satisfeitos. Na aula passada eu falei um pouquinho de assembly, dei uma passada em stack frame, falei um pouco de stack e como as coisas são alocadas na nossa stack, hoje é a nossa primeira aula de exploração propriamente dita, tá ok? Eu tinha mencionado que nós íamos falar um pouco sobre a arquitetura de 32 ali na questão do disassembly, de como se comportam as coisas, porém eu achei mais interessante eu deixar para falar isso mais adiante, num momento de determinados tipos de exploração, no caso por exemplo com a proteção NX habilitada, onde a gente não consegue jogar um payload para ser executado na nossa stack, porque justamente NX protege contra isso, no execute, e nós temos que utilizar uma técnica chamada de, conhecida como hatch to leave c, onde eu sobrescrevo o meu endereço de retorno com um endereço da system e passo como argumento um barra bin, barra sh por exemplo, para minha system executar. Em arquitetura 64 bits, vocês vão ver que isso é feito através de registradores, onde eu utilizo gadgets, falaremos mais sobre isso à frente, e na arquitetura de 32 bits isso já é um pouco mais diferente, e acredite se quiser, eu acho, não é que seja mais difícil, mas em 64 é mais fácil de ser explorado, na minha opinião, porque em 32 você meio que tem que criar um fake stack, colocaram um fake return address, né, ali para aquela função, e tudo é passado pela stack, né, quando a função system começa a executar, diferente das 64 bits, que já sabe que tem que pegar os registradores, onde recebem argumentos, a de 32 bits é feito tudo através da stack, tá, todos os binários, tinha esquecido de mencionar, mas todos os binários estarão disponíveis no GitHub para que vocês possam baixar, tá, de todas as aulas. Bem, vamos começar aqui, eu tenho um programa em C, bem simples, tá, o que que ele faz? É uma função, a função main chama uma função vulnerável, a função vulnerável tem um array de 40 bytes, e eu tenho uma função gets, né, que todo mundo sabe que é uma função vulnerável, ela simplesmente pega a entrada do usuário, o que é passado, né, e aloca esses dados dentro do meu buffer. O buffer, como todo mundo também já está sabendo, ele bem como uma variável, ele é um espaço que eu tenho ali na minha stack, ou seja, eu tenho um espaço de 40 bytes ali, que eu determinei que vai servir para esse buffer. O que acontece se eu utilizar mais de 40 bytes, né, uma vez que a função gets não faz nenhum tipo de validação de entrada de dados, ou seja, eu posso colocar mais dados do que o meu buffer suporta, ou seja, a partir de 40 bytes, eu começo a sobrescrever minha pilha, tá, e obviamente, se eu tiver variáveis ali, é, bem como um endereço de retorno, vamos chamar de dado também, é um dado que está ali na stack, ele vai sobrescrever, é, o nosso endereço de retorno também, ou seja, ele começa a sobrescrever tudo que, que, que está ali na nossa stack, Beleza? É, é, tá, vamos lá, eu vou compilar o programa aqui, eu já até deixei aqui, né, e vocês precisam compilar dessa forma também, porque agora, no momento, nós não estaremos habilitando nenhum tipo de proteção no nosso binário, tá, começaremos com uma exploração simples, né, para ter uma ideia, e posteriormente, nós estaremos falando sobre, é, 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 o Canary, sobre, sobre bypass, sobre o NX, que é um dos primeiros que eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou estar abordando, que eu estarei abordando, quer dizer, então, é isso, então, só dando uma explicação rápida, esse menos-exec stack, ele está desabilitando o NX, tá, é, o menos, é, é, F no stack protector, eu estou desabilitando o Canary, tá, o Canary é nada mais do que um, 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 um cookie, vamos colocar assim, que ele é alocado, é, antes do nosso, do nosso endereço de retorno, ou seja, quando, quando eu, 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 estouro a pilha, e ele começa a sobrescrever, é, o que está na minha stack, ele sobrescreve, ele cabe sobrescrevendo também esse, esse cookie, né, que é o, 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 o stack Canary, né, e quando ele sobrescreve esse cookie, antes de executar a instrução hatch, ele faz uma validação, para saber se esse cookie foi sobrescrito, se esse cookie for sobrescrito, que ele vem antes, logicamente, do endereço de retorno, se ele foi sobrescrito, o programa faz uma validação, né, isso, o compilador que coloca isso lá, ele faz uma validação, e ele sabe que, é, 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 a stack está sendo sobrescrito, e ele dá um, 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 stack smash, é, 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 detected, e você não consegue ter controle sobre o RIP, né, e o nopy, é a randomização de endereços de, 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 das instruções, tá, então, se é que eu estou desabilitando tudo isso, vai dar um warning, né, porque a função gets é vulnerável, e posteriormente, eu estou desabilitando o SLR, a SLR, né, a SLR, desculpa, é, então, estou colocando aí o, 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 randomized via space, né, com zero, para não ter a randomização dos endereços de, de memória, tá, dos endereços de stack, é, das, das bibliotecas, enfim, feito isso, o binário, né, ele faz somente isso, né, e vamos partir, para o debug dele, tá, a gente já sabe que a função que está vulnerável, onde está sendo chamada a, 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 o gets, né, é a função vum, então eu posso ir direto nela, vou dar um desas nela, e vou estar colocando o breakpoint aqui, na minha instrução hatch, muitas pessoas perguntam, já perguntaram para mim, Fernando, por que você sempre coloca, é, um breakpoint na, 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 na instrução hatch, porque nesse exato momento, em que, obrigatoriamente, eu tenho que ter no topo da minha pilha, o meu endereço de retorno, para que ele possa voltar a, 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 a minha instrução de onde ela foi chamada, beleza, então, é, 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 lógico, né, se analisar a stack a partir desse ponto, porque se você sobrescrever o teu endereço de retorno, você vai ter uma visualização melhor ali, na hora que a instrução hatch foi chamada, beleza, então, vamos executar o programa normal, tá, e aqui no momento que a minha instrução hatch vai ser executada, ela, né, como já falamos na aula passada, ela vai pegar o endereço que está, ela vai pegar o que, o endereço que estiver na minha stack, que é o endereço de retorno, vocês podem ver aqui, que ele já aponta aqui para, para, para a main, né, é o endereço de retorno, e ele vai pegar esse endereço, vai jogar para o meu registrador RIP, que é o cara responsável por executar a próxima instrução, e vai retornar a instrução da onde ela foi chamada, né, então, se a gente pegar aqui, quem é o 5C0, o 5C0 é exatamente a instrução subsequente à minha call aqui para a VOOM, tá, tanto que se a gente der um breakpoint aqui nela, se a gente colocar, setar um breakpoint aqui nela, quando eu der continue no programa, ela vai parar exatamente ali, tá, e foi exatamente o que aconteceu, ou seja, esse é o caminho feliz, ele executou aí a, a, a instrução RET e retornou para onde deveria, porque o endereço de retorno está certo, tá, então, é isso, vamos ver agora como a stack se comporta, se eu simplesmente passar mais dados do que o meu buffer está esperando, beleza, o que aconteceu, meu endereço de retorno nesse momento foi sobrescrito, ou seja, o endereço que está no topo da minha pilha, que deveria ser o endereço de retorno, ele foi sobrescrito, ou seja, se eu vir aqui, se eu analisar melhor a minha stack, nós vemos que realmente várias coisas na minha stack foram sobrescritas, né, ou seja, se tivesse uma variável, por exemplo, aqui, ela teria sido sobrescrita, tá, inclusive, vocês podem até brincar com isso, é, porque eu estou fazendo aqui direto no endereço de retorno, mas vocês podem declarar uma variável, onde ela, é, tem, vai ter que estar na nossa stack, e depois vocês façam uma validação nessa, nessa variável, a fim de saber se ela, se ela foi sobrescrita, né, daí vocês vão conseguir ver se vocês conseguiram sobrescrever a variável ou não, beleza, isso aí fica já pro, pra estudo. E o que que acontece aqui? No momento em que minha instrução hatch for executar, ela vai jogar a, 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 oito, é, bytes de ar, pro meu registrador rp, né, que deveria estar com o endereço, aí, da, 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 da minha função, o endereço da minha função não, deveria estar com o endereço de retorno. Como ele vai jogar 41, 41, 41, 41, 41, o rp não vai saber pra onde ir, porque não existe esse endereço, ele vai dar segmentation full, só que aqui no caso, ele não vai dar segmentation full, porque o programa vai, vai crescer antes. Por que, Fernando, ele vai crescer antes? Na arquitetura 64 bits, ela não utiliza, tá, os, ela não utiliza os, os, os oito bytes de endereçamento, somente seis bytes de endereço são aproveitados, estarei comentando com mais detalhes na próxima aula, beleza? Mas por isso que ele não deu continuidade, aqui, ele não, não, ele não vai pegar todos, esse, esse bloco dos oito bytes e vai jogar pra lá, tá? Então, como proceder com isso? Lembrando que falaremos com maiores detalhes dessa questão nas próximas aulas. Hoje, vamos focar aqui na, 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 na parte de exploração. O que que vai acontecer, né? Vamos sair aqui do, 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 do GDB. Eu já tinha um exploit aqui, tá? Já tinha o básico, né? Eu simplesmente criei um padding, né? Eu criei um padding que vai de A a J. Qual é a intenção de fazer isso? Como nós não vamos trabalhar com nenhum, nenhuma ferramenta automatizada, como um pattern create, por exemplo, pra saber exatamente em qual momento eu sobrescrevo o meu endereço de retorno, porque eu preciso saber o momento que eu sobrescrevo o endereço de retorno pra poder controlar o que vai pro meu RP, controlar a minha stack. Então, eu fiz uma série, um junk aqui, chamei de junk, até a letra J. E eu tô utilizando oito bytes, se vocês forem ver, oito bytes de A, oito bytes de C, oito bytes de D, porque a arquitetura 64 bits, ela trabalha com os oito bytes, porém, de aproveitamento de endereço, não são os oito bytes, mas vocês vão entender porque eu fiz esse junk aqui, porque eu quero saber exatamente aonde eu sobrescrevo o meu endereço de retorno, tá? Então, vamos lá. Eu vou exportar isso pra um arquivo chamado esp. Vou voltar lá no gdb, vou dar um gdb na minha função vim, vou setar o breakpoint aqui, tá? E vou passar o que tá no meu arquivo, aqui pra... pro meu gets, tá? É dessa forma que você faz. Feito isso, o que que eu posso analisar aqui? Eu vejo que no momento que a minha instrução... é... eu vejo que no momento que a minha instrução hatch vai ser executada, eu tenho meu endereço de retorno sobrescrito, e como eu tô em arquitetura de 64 bits, esses... 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 é... essa sequência de carácter aqui, ela vai ser jogada pro meu... pro meu RP. Então, eu sei quem... quem sobrescreveu o meu endereço de retorno, se a gente for analisar a pilha, quem sobrescreveu o meu endereço de retorno, é a letra H. Aqui no topo da minha pilha, nesse offset, aqui no topo da minha pilha, nesse offset aqui, nesse offset aqui, tá? 68, deveria estar meu endereço de retorno. No entanto, eu tenho as letras Hs aqui, ó. 48, 48, 48, em seguida eu tenho a letra I, em seguida eu tenho as letras Js. Porém, vai acontecer o problema que eu falei, de não dar continuidade no programa. Mas eu já sei em qual momento minha stack é sobrescrito. É na letra H. Beleza. Sabendo que é na letra H, eu posso vir aqui, só pra gente confirmar, 48, exatamente isso, ó. A letra H é 48 em hexa, tá? E o que nós vamos fazer? Vamos editar o nosso exploit. E como eu sei que é na letra H, que é sobrescrito, e eu sei que somente os 6 bytes são aproveitados, eu venho aqui e coloco somente 6 bytes, tá? Voltamos lá no nosso exploit, executamos de novo pra exportar ele, pra um arquivo esp, voltamos lá no gdb, damos um break na vum, na hatch da vum, executamos. Agora sim, eu tenho certinho aqui na minha stack, tá? É no momento em que eu sobrescrevo meu endereço de retorno. Então, vamos dar continue aqui, ele vai dar segmentation full, porque ele não conhece o endereço 48, 48, 48, ele vai, meu RP vai ser sobrescrito por isso. O RIP não. O RP não é sobrescrito. Na verdade, todo mundo tem o costume de falar, não, tem que sobrescrever o RIP. Na verdade, você não sobrescreve o RP, você sobrescreve o endereço de retorno. E no momento que a instrução hatch é executada, ela é uma instrução implícita, ela pega o que está no topo da pilha, que como eu disse, obrigatoriamente tem que ser um endereço de retorno, só que o endereço de retorno foi sobrescrito, ele joga isso pro nosso registrador RP, o registrador RP não conhece o endereço 48, 48, porque ele não existe. Então, ele não consegue dar segmento ao fluxo do nosso programa. Então, ele dá invalid PC address, tá? Ou fora do programa segmentation full, ou fora do GDB, quer dizer, da segmentation full. Então, aqui a gente já sabe em qual momento, em quantos bytes, né, nossa pilha é sobrescrita, tá? E eu fiz um padding com alfabeto, porque fica de fácil identificação, né, essa transição, essa mudança, né, essa de hexa pra pra as que, entendeu? Então, a gente consegue fazer essa relação. Por isso que eu criei um padding com alfabeto, né? Então, a gente sabe em qual momento foi sobrescrito o nosso endereço de retorno. Eu não sei em quantos bytes exatos a gente teria que contar lá, mas quando você trabalha com, no caso, alfabeto, né, dessa maneira, nessa exploração simples que eu tô fazendo, você consegue ter uma identificação por causa da letra, né, mas mais pra frente a gente vai usar sim o pattern create, a gente vai saber exatamente com quantos bytes foram sobrescritos, ou a gente pode também criar um exploit pra saber exatamente com quantos bytes foi sobrescrito o endereço de retorno, beleza? Então, aqui eu já sei que o meu endereço de retorno foi sobrescrito por 48, 48, 48, 48, 48. Nesse momento, se nós analisarmos a stack, se nós analisarmos a stack, tá, se nós analisarmos a stack, é, deixa eu ver aqui, 5d0, 470, tá, se nós analisarmos o nosso stack, como o endereço que estava aqui, tá, vamos retornar aqui novamente a exploração, que nós já estaremos falando de um lugar para colocar nosso payload. No momento em que a nossa instrução ret é executada, ele vai desempilhar o que está aqui no endereço 468 da nossa stack, vai jogar, é, vai jogar o conteúdo que está no endereço de memória desse cara para o RIP e, em seguida, o RIP deveria dar continuidade de execução do programa. Então, a nossa stack, é, como nós desempilhamos isso aqui, nós é, teremos aí o, como endereço topo da nossa pilha, ele foi atualizado, vai ser o, o E470. Então, e o E470, é um bom lugar para a gente estar colocando a nossa, o nosso payload. Beleza? Como nós faremos isso? Vocês vão entender. Eu vou pegar o nosso endereço 470, tá, vamos sair do GDB, vamos lá no nosso exploit, e vamos criar uma variada aqui, é esp, eu tô usando aqui o struct.pack, .pack, para quem não sabe, em Python, ele, ele vai fazer, ele vai colocar isso em, 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 em binário, tá, eu tô usando aqui o quê? E, porque ele, porque ele, é o long, long, se eu não me engano, né, para, como nós estamos em, em arquitetura de 64, né, o E, seria usado, basta ver lá na, na, na tabelinha lá, se colocar esse struct.pack no, no Python, tem uma, uma, uma tabela lá das tratativas, para qual tipo de dado você tá manipulando, tá, e aqui eu vou colocar, o meu endereço 470. Por quê? Vocês vão entender isso. Seguindo a ordem, como a pilha trata as coisas, aqui eu vou tá, sobrescrevendo o meu endereço de retorno, aí eu não trabalho mais com os H's, porque, até, até o H, eu sei que eu sobrescrevo o meu endereço de retorno, porém, eu quero sobrescrever o meu endereço de retorno com o endereço do, da, da minha stack, né, então, se eu, agora, nesse momento, tirei meus H's ali, eu vou tá sobrescrevendo o endereço da, da, o meu endereço de retorno com o endereço da minha stack, que é o E470. Por quê? Vamos lá. Vamos exportar, vamos exportar de novo, vamos no GDB, vamos dar um break aqui na, 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 na ret da VUM, vamos executar, beleza. Nesse momento, o que que aconteceu? Vamos analisar a pilha. Nesse momento, eu sobrescrevi o topo da minha pilha, porque eu tirei os H's ali, vocês se lembram, prestam bastante atenção, que eu sabia que eu tinha que sobrescrever, eu soube que eu sobrescrevi o meu endereço com a letra H, eu retirei ele do meu exploit, pra poder colocar o endereço que eu queria. Ah, Fernando, por que você tá colocando um endereço exatamente da, da, um endereço da sua stack, né, que, 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 que esse cara aqui, o 470? Porque quando ele executar, aqui, ó, no topo da minha pilha agora, nesse momento, eu tenho o endereço, é, é, é 470. E o é 470 tá aqui, né, na, ele está abaixo do meu endereço, é, de retorno que foi sobrescrito pelo próprio é 470. Por quê? Porque no momento em que a instrução ret for executada, ele vai pegar o meu E470, que é esse meu endereço, e vai jogar pro meu RIP. O meu RIP vai entender que ele deve apontar agora pro meu E470, tá, que é exatamente um endereço da minha stack. Ou seja, o que que acontece, se no E470, efetivamente, aqui, ao invés de eu ter esse endereço, eu ter, realmente, uma instrução, tá, seguindo a arquitetura, essa instrução deverá ser executada. Por quê? Eu coloquei o meu, o meu endereço, E470, ele sobrescreveu o meu endereço de retorno, a instrução ret foi executada, ele passou a atualizar o meu RIP com o endereço E470, o meu RIP vai dizer assim, pô, eu tenho que executar agora o que tá aqui no E470. E o que tá no E470 agora, no momento, vai ser a minha instrução. Beleza? Como nós podemos validar isso? Vamos ver aqui. Por que eu tô colocando isso? Essa é uma instrução, tá, de, de breakpoint, de software breakpoint, tá. Quando vocês encontram, quando o GDB seta uma instrução de breakpoint, nada mais, nada menos, ele tá, ele está simplesmente, é, executando a instrução de, de, de opcode xcc, tá. É, a instrução int3 é uma instrução de breakpoint. Por que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo isso justamente, é, pra mostrar pra vocês, que naquele momento, na stack, eu posso tá executando uma instrução. E a instrução int3 não deixa de ser uma instrução, tá. Então, se eu vier aqui, atualizar o meu exploit. Novamente, prestem atenção, as coisas têm que tá na ordem, porque é assim que a pilha trabalha, eu faço uma entrada de dados com o meu junk. Ele vai sobrescrevendo até aqui, e a partir daqui, ele vai sobrescrevendo o meu stack, e a partir daqui, ele sobrescreve o meu endereço de retorno, tá. Ele sobrescreve o meu endereço de retorno, com quem? Com E470. Veja bem a ordem. Até aqui, ele não sobrescreveu o meu endereço de retorno. Porém, como eu tenho aqui, mais ESP, ele vai sobrescrever o meu endereço de retorno com E470. Sobrescrevendo o meu endereço de retorno com E470, eu vou tá apontando pra minha stack. E logo em seguida, na ordem que foi empurrada as coisas pra pilha, eu vou ter a minha instrução int3. Beleza? Vamos lá, vamos exportar. Vindo aqui. Vamos agora executar, né. E é justamente o que aconteceu. Olha como a ordem que foi empurrado as nossas coisas na pilha. Eu sobrescrevi o endereço de retorno com E470, né. E o E470, agora eu tenho uma instrução de breakpoint. Deixa eu só atualizar aqui, porque eu coloquei apenas uma instrução. Vamos lá. Vamos exportar de novo. Vamos dar o breakpoint lá na RET da VUM. E agora, nesse momento, eu vou executar minha instrução RET. A instrução RET, eu sobrescrevi, né, lá no momento em que eu vou executar ela. Aqui seria o meu endereço de retorno, que foi sobrescrito por E470, que está logo aqui abaixo. Só que em E470, agora, eu tenho uma instrução. Então, olha que interessante que vai acontecer. Vou dar um SIC aqui. Ele atualizou o meu RIP, né, para E470, beleza? E o que nós temos em E470, agora, na nossa stack? Nós sobrescrevemos por uma instrução. Ou seja, como o meu RIP aponta para a execução, agora, de E470, em E470, que é o topo da nossa pilha, porque a instrução RET desempilhou, é justamente a nossa instrução de breakpoint. Por isso que, se eu der continue, ele para na instrução aqui, ó. Int3, int3, int3. Isso significa que nós conseguimos executar com sucesso uma instrução que foi colocada no nosso stack. Nós sobrescrevemos o endereço de retorno e depois sobrescrevemos com uma instrução que a gente queria que fosse executada. Beleza, galera? Eu acho que por hoje é só, tá? Vão fazendo os testes de vocês, vão estudando bastante. Tentem colocar outro payload ali, outro tipo de instrução, né? No caso aqui, eu só coloquei o upcode da instrução int3, mas vão brincando aí com outras instruções, tá? E é basicamente isso. Eu acho que para essa aula já está bom. E beleza, galera. Estou saindo aqui. Um abraço a todos e até a próxima aula.